E o tênis? Vamos falar de tênis, rapaz? O pessoal lá do Mamp Open finalizou o Mamp Open com mais de 140. Gostei do gestual aí. É, Renato é craque. Renato é bom. Mentira. Ele e o Itá são, ó, craques. Fomos eliminados. Mas temos aí as fotos dos campeões das categorias, João. A rapaziada tá por aí, ó. Terceira classe. O Guilherme Gramacho e o Thiago Scorsini, aquele grandão lá que bateu em mim e depois bateu no Itá também. Mas perdeu pro Gui, pro Guilherme. Essa é a categoria elite, ó. O Valmir Carvalho foi o campeão. Aí a garotada da categoria infantil, José Marcelo e o Matheus Silva. Garotada começa cedo, né? Aí fica mais fácil. Esse aí joga muito, segunda classe. Ganhou. Luiz Semensati, esse eu conheço bem. Tá aí, ó. Ó, o filho do Renato aí. Ganhou do presidente da federação, Alexandre Farias. Ô, Alexandre foi gentil. Tá apostando bem no futuro. E aí a rapaziada que organizou, os professores todos ali. O Nego, o Vicente, o Neivã, o Rodrigo, o Neguebo, o Fernando e o Sandro. Todos ali que foram os rapazes responsáveis pela organização. Mais de 140 tenistas participando. Foi uma festa muito bacana. Terminou com churrasco, chope, aquela coisa toda. Foi um evento muito bacana. Pode falar de tênis. O filho é campeão. Agora. É. Já falamos aqui sobre a evolução da espécie, né? Darwin sabe disso. Valeu, Renato. Um abraço. Renato com o Esporte. E aí